Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com o sol pra madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com o sol pra madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com o sol pra madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada